É o último nosso alféter ou o mano CB? Tô, velho Acelerado a mil e seis cilindrada O cheiro do green com racha Na praia de Riviera nós tá zen O vice claro é a Royal Salon Freezer só de Red Bull Convoca todas as perversas que hoje tem Na antiga ninguém me dava nada Ficava na pedalada Se o assunto em tese era se adiantar É, mas hoje a vida mudou E o pai se levantou E hoje tem o duplex de frente pro mar É, bandido e empresários Bigotas se perguntar Não vim pra responder mas sim pra confundir Elas que é pião de jet ski Posta foto com o MC Puxam tom pra explodir Nas taças faz tim-tim E na vontade em duplim-plim Elas abrem sorrisinho De feio fiquei bonito rapidinho E forte, capital de giro Sem modéstia hoje tô rico A favela tá no sangue Ninguém muda isso Prago, cheio das tatuagens Naqueles trajes que é chave Pra mostrar pros playboy Nós é comunidade É, pra mostrar pros playboy Nós é comunidade Hoje sou chefe do bagulho Nós que tá mandando em tudo Pros bico invejoso Toma aí no jogo É, só atacante louco No melhor estilo cachorro Se o amor não tem preço Azor eu pago em ouro É, se o amor não tem preço Azor eu pago em ouro Originalmente original, CB na voz E o pai chamou no contato E eu já brotei na cena Cheio de rachis, blunt e whisky Caçando, procurando problemas É só cachorro na treta Colei sem focinheira Descontrolado, revoltado Atacando por besteira Não sou balada Mas confesso Adoro as baladeiras Depois de uns traga É fato É o flagro É foda a noite inteira CB na voz É afiado E não é brincadeira Tenta pra ver Que tu vai crer Que eu não falo besteira Eu quero tudo Eu já falei Eu conheço o nada Lembro das vezes Que fiquei no rolê Na pedalada Mas virei chefe Sem fazer ninguém de escada E hoje quem tá comigo Conhece minha caminhada Hoje Sou chefe do bagulho Nós que tá mandando em tudo Pros bico invejoso Tamo aí no jogo É, só atacante louco No melhor estilo cachorro Se o amor não tem preço Azorro eu pago em ouro Hoje Sou chefe do bagulho Nós que tá mandando em tudo Pros bico invejoso Tamo aí no jogo É, só atacante louco No melhor estilo cachorro Se o amor não tem preço Azorro eu pago em ouro É, se o amor não tem preço Azorro eu pago em ouro É, se o amor não tem preço Azorro eu pago em ouro Eu vou aí Se você tem um bagulho a estourar Certo the Obrigado.